Jéssica, o que estás a fazer? Hoje és tu que vais estar aí e eu vou filmar. Não vais nada, Jéssica. O programa é teu, mas sou eu que filmo. Já decidi. Até já fiz o genérico. O programa do meu dono. Um humano estúpido que diz coisas. Jéssica, tu nem sabes filmar. O som está uma porcaria. Sei, sei. Não faz mal o som. Já está a gravar. Isso nem está focado. É o foco. Olha, já está. Isso é o zoom, Jéssica. Tens que apanhar o cenário todo. Pronto, já está. Agora fala. Jéssica, vens tu para aqui e falas o que quiseres, ok? Ah, então está bem. Boa noite. Hoje vou dizer piadas de humor negro. Jéssica, eu é que faço humor negro. A ideia do teu programa era ser diferente. Uma coisa mais fofinha, sem coisas ofensivas. Para toda a gente gostar e achar piada. Pode ser? Sabes por que se deve adotar um cão rafeiro em vez de comprar cães de raça? Porque muitas pessoas que compraram um lavrador ficaram cegas. Antes dos humanos terem um filho, devem adotar um cãozinho. Que assim, caso a criança tenha leucemia, tem companhia para a vida toda. Uma vez conheci um cão sem as patas de trás e com os testículos de ferro. Era o Faísca. Os cães em África só comem ração. É que lá é impossível darem os restos. Jéssica, já chega. Só tu é que podes. Bem, sabem como se chama um cão sem patas? Não adianta chamar, que ele não vem. Ainda bem que não há cães com síndrome de Down. Senão iam-se babar o dobro. Já pensaram o que seria se houvesse cães judeus? Auschwitz ia parecer uma cozinha de um restaurante chinês. Jéssica, já chega, a sério. Já não está ninguém a ver isto. Passa lá uma música fofinha para acalmar isto. Está bem, eu passo. Pronto, se souberem de mais piadas com cães, escrevam aí nos comentários. Não se esqueçam de subscrever no YouTube e agora também estou no Spotify. Até para a próxima semana, à mesma hora. Jéssica, este programa foi uma porcaria. Quem ouviu... Ao menos ouvem. Eu nem isso.